Fala pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, o assunto ainda segue sendo poderoso chefão, acredito que vamos ter alguns meses aí, aliás são 6 gigas né, e o jornalista tá esperando os melhores momentos pra postar cada notícia, então já amassa o dedão no like se ainda não for inscrito e puder tá dando essa força pra gente, se inscreva no canal e vamos pra mais um vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário que vocês estão achando, A defesa de Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, protocolou um pedido pra que o ministro do STF seja afastado do inquérito que investiga o vazamento de mensagens entre o ex-chefe do setor de combate à desinformação do TSE e o juiz auxiliar de Moraes no Supremo, Ayrton Vieira. No documento encaminhado ao presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, os advogados de Talhaferro pedem que o inquérito seja arquivado. Caso não seja atendido, a defesa pede que Moraes seja reconhecido como impedido. Os advogados argumentam que o impedimento de Moraes é necessário em razão de seu interesse direto e pessoal sobre o caso. Barroso ainda não analisou a solicitação do ex-assessor e Moraes também não fez novos comentários sobre o episódio. Apesar disso, no domingo, em meio às críticas contra a permanência dele na relatoria do caso, Alexandre de Moraes determinou que o inquérito seja reclassificado como petição, ou seja, uma investigação preliminar pioto. Esse malabarismo jurídico, você vai ter que ajudar a nossa audiência a entender. A defesa, então, pediu, endereçou uma petição ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, pedindo aí o arquivamento desse inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes. E no domingo, o ministro Moraes, então, reclassifica o inquérito e chama de petição, de PET. E detalhe, essa PET vai tramitar no âmbito do inquérito das fake news, aquele inquérito aberto lá em março de 2019, relatado por quem? Pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a defesa pediu o afastamento de Moraes. No final de semana, Moraes dá um verniz, ele faz uma manobra, reclassifica o inquérito em petição e joga para o das fake news, que ele é o relator. Ele só mudou o nome e colocou no inquérito Mora, o principal, em que ele é chefe, dono. Bom, ele é qualquer coisa ali, porque ele decide o que ele é. Ele que é o presidente do inquérito, completamente legal, isso já foi falado por diversas vezes. O próprio Supremo agora, felizmente, parece estar acordando para o mínimo de regularidade processual. Mas transformar em PET não muda em nada esse negócio, mesmo que ficasse fora de um outro inquérito. A gente já viu aqui o medo dos advogados, além dos inquéritos aos quais eles não têm acesso, porque são sigilosos, é que tem uma série dessas petições que também são abertas lá e que continuam sigilosas e que ninguém tem acesso. Vamos lá, objetivamente, do ponto de vista jurídico, nós temos um inquérito completamente legal, aberto de ofício por um ministro que não poderia fazer, em que ele, de novo, está investigando algo que ele é a vítima. Ou seja, onde é que mudar de inquérito para a petição, PET é a informalidade, perdão, para a petição, muda alguma coisa? Absolutamente nada. E, de novo, nós estamos aqui com um caso em que ele só está dobrando a aposta. E o silêncio, eu não vou dizer, eu estou tentando encontrar um adjetivo, mas o silêncio insuportável, o silêncio eloquente, podemos dizer assim, porque eles estão permitindo, dos outros dez ministros. Aliás, a Procuradoria-Geral da República não vai se manifestar sobre isso, porque, de novo, teoricamente, ela é a dona da acusação. Nós estamos, de novo, vendo aqui só o ministro ampliando o poder dele, porque ele não encerrou nenhum dos inquéritos, não deu publicidade a nenhum desses todos inquéritos, abriu uma nova investigação que ele agora renomeia para petição e colocou no inquérito humor que gerou toda essa série de ilegalidades e absurdos jurídicos com os quais nós estamos convivendo há cinco anos, há mais de cinco anos, porque o inquérito da fake news vem lá de cinco anos atrás. E tudo isso continua. E ele está investigando uma coisa em que ele é vítima e ele mesmo diz o que pode. Apesar de, porque agora tem um agravante, todas essas revelações que a Folha mostrou. Ou seja, tudo que já existia já deveria causar e mexer com os juristas brasileiros que defendem a democracia. Muitos sequer se mexeram até agora. O tal prerrogativas deveria defender as prerrogativas, mas prerrogativas como o nome de grupo de advogados e prerrogativas no sentido direito não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. A prática mostra isso. Ou seja, tudo isso já era suficiente. Não, agora nós temos revelações como se parece que elas não existiam. Não, deixa pra lá. O que a Folha está mostrando com muita frequência das conversas completamente cabulosas entre o gabinete do ministro e o TSE, que a gente viu agora na revelação, inclusive, do assessor dele, o que comandava esse aparato policial no TSE, na entrevista que concedeu com exclusividade aqui, primeiramente na revista Oeste, o Eduardo Talhaferro, em que ele mostra que aquilo era assim na base da pancada. Ou faz, ou está fora. Bom, isso não é justiça. Tem rito para obedecer. Nada foi obedecido. Como também não está sendo agora. Eu queria resolver algumas dúvidas que me afligem. Eu quero a ajuda de vocês, porque eu realmente não estou entendendo o que faz o Moraes. Provavelmente ele também não está. Ele vive numa realidade paralela. Ele ainda não percebeu que as coisas mudaram. que é o país que está cobrando explicações, porque ele deveria estar indiciado em inquéritos e não conduzindo inquéritos. Ele já fez o suficiente para ser investigado. Estou sendo brando. Porque ele cometeu crimes, vários crimes. E agora, depois das declarações, das revelações feitas na série de reportagens da Folha, ele virou réu. Ele é réu. Ele deve explicações. Ele também não pode avançar. Você já deve estar percebendo isso. Não dá para continuar fazendo o que fazia. E também não encontra saídas. Eu pergunto a vocês, é uma pergunta mesmo. O seguinte, o que eu aprendi nas poucas aulas que eu frequentei na faculdade, é o seguinte, inquérito é parte de um processo. É isso. Você tem um caso, uma acusação, um crime. Qual que é? Você instaura o inquérito, é isso. Sim. Para fazer, para investigar o caso. Isso é feito pelo delegado. Na polícia. Na polícia. Inquérito é policial. Aí vai, que é o inquérito, é o inquérito num processo penal. Sim. Não é? Aí vai o promotor ver se apresenta denúncia ou não. Sim. E o juiz julga. Sim. Tá? No caso, ele faz todos os papéis, ele investigou, ele promete, a verbo que ele usa, encerrar o inquérito até o fim do ano. O inquérito do fim do mundo. Pois bem, encerrar é uma coisa. Concluir é outra, arquivar é uma outra. Estão usando os três verbos. Vamos lá. Se ele encerra, conclui um inquérito, o processo não para. Continua. Os considerados culpados... É. Depende da conclusão do exílio. Exatamente. Serão julgados. É, pela lógica, ele deveria mandar para a procuradoria para saber se a procuradoria vê crime naquilo. Quer dizer... No que ele investigou, o que ele não deveria investigar. Se fosse um país normal, é a procuradoria que começaria o caso e encaminharia ele. É o juiz que está encaminhando para a procuradoria ou remetendo, como se diz por aí, a primeira instância. Olha a loucura. Se ele fizer isso, o caso continua. Sim. E a turma que está usando tornozeleira, esperando, e os já condenados, como é que ficam? Como é que ficam? Ele já andou condenando gente à prisão, já tem exilados, os que assinaram aqueles acordos. Como é que ele vai sair dessa? E pergunto também para vocês, se ele arquivar, encerra tudo? Exemplo concreto. Você está com a conta bloqueada, ele arquiva o inquérito, a conta vai ser reaberta? Caso da conta, sim. Caso da conta, sim. Olha a confusão que ele agora. Agora, são vários inquéritos que são tentaculares, eles se comunicam em segredo, em sigilo, porém, são várias gavetas. Nós estamos falando da gaveta do inquérito 4871, que é o inquérito de cinco anos. Que é esse que ele promete, é encerrar. Os inquéritos derivados ou inquéritos paralelos, por exemplo, o 8 de janeiro, que já acarretou condenações, são ímpares. Ele é ímpar desse inquérito das fake news. Continuam. Isso, continuam. Já viraram até ações penais, né? É como se fossem várias gavetas, várias partes. Ou esse ministro... O que ocorre é que, estranhamente, essas gavetas se conectam em sigilo. Então, é o seguinte, ou esse ministro começa a defender imediatamente a anistia, ou ele vai acabar pagando caro por toda essa confusão. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Você pega de novo o caso do Felipe Martins. O que ele faz? Ele fala assim, encerrei o inquérito. Ele está nesse inquérito do Fim do Mundo, Felipe Martins, parece que não está. É outro. Olha a balbúrdia, estou sendo brando, jurídica que ele instalou no país. Olha a loucura que esse cara fez. E ele vai continuar avançando? Vai punir gente? Abre outro inquérito? Sendo ele o réu? Eu não sei como é que o Supremo vai sair dessa. O que o povo pensa vai ser dito no dia certo. Agora, deixa eu só trazer aqui, Pioto, na sua leitura, Silvio, Ana, essa conversão de inquérito para petição. Você faz uma leitura que seria um recuo do ministro Alexandre de Moraes, porque aí virou uma investigação preliminar, portanto, anterior ao inquérito? Ou ele deu um jeito de continuar sendo relator do caso, haja vista que havia uma pressão interna para ele se desconectar desse novo inquérito? Não é recuo, porque ele continua investigando, ele não pode fazer isso. Começa por aí. Ele mexeu numa tecnicidade. É, a essência está errada. Ele mexeu numa tecnicidade até porque, segundo os próprios jornais, a própria imprensa tem divulgado há dias, há uma pressão dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, houve uma pressão para que ele não iniciasse esse novo inquérito. e, principalmente, para que ele não conduzisse esse novo inquérito, salvo engano, o número é 4972. Houve uma pressão, porque há um entendimento dos ministros, tanto que nem todos se manifestaram a favor do Moraes até agora, não. Tem muita gente calada. Há um entendimento de que ele extrapolou qualquer limite. E o Piotr usou a expressão, ele está dobrando a aposta, ele está triplicando a aposta. Eu acho que, nesse aspecto, é isso. E o pedido para que ele se afaste imediatamente é porque não há, é impossível, não há imparcialidade nesse caso. Como Augusto trouxe, ele exerce todos os papéis. É vítima, é investigador, ele mesmo agora pode fazer o papel de perito, já que ele mandou o perito embora, o Eduardo Tagliafé, ele é a vítima. Ou seja, ele só tem o apoio da Polícia Federal e de alguns auxiliares, mas ele desempenha todos os papéis. Chega à perfeição, vítima e criminoso. Deixa eu aproveitar aqui, porque na última sexta-feira a Revista Oeste publicou uma entrevista exclusiva com o perito Eduardo Tagliaferro. A gente vai repercutir aqui alguns trechos dessa entrevista que você encontra na íntegra no site revisto-oeste.com e aí já jogo para a Ana comentar e destacar alguns pontos, Ana, aqui dessa entrevista. Quando perguntado, então, se suspeitava de alguém ter vazado as conversas para a Folha, Tagliaferro disse, não posso afirmar que foi alguém da Polícia Civil, não quero acusar ninguém, não fui eu, isso asseguro. Depois, na sequência, Tagliaferro opinou sobre as ordens que recebeu a mando de Alexandre de Moraes. Mais uma vez, aspas aqui para o Tagliaferro. Sempre tive dúvida dos procedimentos. Referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, ele declarou, mas quem vai dizer não para o homem? Fecho aspas. Tagliaferro também comentou a tentativa de incriminar a Revista Oeste. Na verdade, não sei a intenção, não sei a origem. Eu era o cozinheiro. Olha, levanta esse material para mim e vê o que tem. Nas falas publicadas pelas reportagens, digo que encontrei apenas material jornalístico. Está aí, então, Ana, alguns trechos que a gente está exibindo na tela dessa entrevista aqui. Quem nos acompanha aqui em Oeste Sem Filtro pode entrar no site revisto-oeste.com para conferir na íntegra. E queria só chamar a atenção, Ana, porque uma das perguntas que nós fizemos aí ao Tagliaferro foi porque ele concedeu a entrevista. Ele falou pela primeira vez com a Revista Oeste na última sexta-feira. E acho que é importante a gente ressaltar aqui. Ele disse que não havia conversado com ninguém, mas fez questão de falar conosco. E aí disse, sei a percepção que vocês sofrem, eu conheci a Revista Oeste pelo TSE. Paulo, mais uma prova do jornalismo brilhante que nós fazemos aqui na Revista. É, pessoal, hoje não teve nenhuma publicação do jornalista Glenn, da Folha de São Paulo. Acho eu que faz parte de alguma estratégia. ele deve estar esperando alguma coisa, ou deve estar esperando esse boom aí do Fábio Marçal passar. O cara deve, se for isso, tomara que ele não tenha... Ai, ai, tomara que ele não tenha desistido de postar, né, gente? Mas se for isso aí, a gente espera, né? Espera que seja. Vamos esperar que seja isso, que realmente seja apenas pelo barulho do Fábio Marçal, ou que ele esteja esperando alguma ação dos caras para ele postar outra coisa. Que ele deve estar com alguma bala na agulha aí. Agora, se não for, ele não vai mais postar, né? Essa é a realidade. Se não for por nada disso, ele não vai mais postar. Porque ele já tem dois ou três dias que ele não posta nada. Falou que tinha seis gigas. E, de repente, parou de liberar as informações, as bombas, notícias bombas. Será? Porque a gente já está de um jeito assim que qualquer coisa já fica com medo. Será que parou? Será que vai dar? Será que vai continuar? E agora vai dar bom, vai dar ruim? Porque só o que tem de informação, de notícias, já é o suficiente. Já seria o suficiente. Mas quanto mais ele aquecer, mais ter notícia bombástica, vai piorando a situação. Vai ficando insustentável. Você vai inflamando, né? Você vai batendo em uma ferida. Ao invés de deixar a ferida cicatrizar, você fica batendo, batendo, batendo nela ali. Uma hora aquilo ali pode virar um negócio mais feio, mais complicado, né? E, nesse caso aí, seria bom que ele continuasse liberando essas notícias para que a gente pudesse chegar a um resultado, né? A um resultado que favorece a população brasileira. O interesse é esse. A gente precisa que o povo seja liberto dessa tirania que a gente vem vendo aí no país. E no mundo, né? O mundo passa por um momento muito delicado. Muita gente vê de outras maneiras, mas eu vejo isso como um período pré-apocalipse ou já dentro, né? Já estamos dentro. Eu consigo... Consigo? Não. Vou falar a minha interpretação ali da Bíblia, né? Muitos crentes acreditam que eles vão sumir e aí o anticristo vai vir e vai perseguir quem será? Se não tiver ninguém aqui, quem que ele vai perseguir? Tem hora que não dá uma pensada, né? Peraí, mas Jesus volta, o povo some, está dentro do avião na mente de muita gente. Eu respeito, mas aconselharia essas pessoas a lerem a Bíblia ao invés de interpretar a Bíblia com a voz do pastor dela ou de alguém, né? Leia, vai lá, estuda. Não fica só escutando o que os outros te falam, não. Vai lá, procura algum lugar que fala que isso aí vai acontecer, né? Procura lá algum lugar que fala específico que vai ser desse jeito aí que você vai estar dentro do avião, dentro do seu carro e desaparece, aí o anticristo vai perseguir quem? Quem eu não sei, né? Na Bíblia fala que ele vai perseguir a igreja. Qual que é essa igreja? Isso aí, Apocalipse, fala que ele vai perseguir a igreja. Qual que é essa igreja, né? Aí eles inventam outra desculpa para dizer que é os deixados para trás, né? Eu, meu Deus do céu, não consigo entender. Mas o que está escrito lá é isso. Então, vamos ver, vamos ver. Eu não queria ser da geração disso, disso tudo, de toda essa bagaceira aí, Apocalipse. Mas se for, fazer o quê, né? Se for, não tem muito para onde correr. Não queria ser, não queria que nem filho meu fosse. E penso, ah, você não quer ser, você se livra, mas se for meu filho, pode ser. É triste. Para quem acredita, para quem não acredita, se chegar de viver, só vai passar, né? Vamos aguardar, né, gente? E amanhã, se amanhã vai ter alguma coisa liberada. É um momento que está bombando nos noticiários. É o Pablo Marçal, faz o M aí, né? Cara, perseguiram ele. Não adiantou muito. O cara está muito mais forte em todas as redes sociais aí. Você só ouvir falar nele. Fortaleceu mais. E isso é orgânico, né? O cara vai, ah, mas estão pagando. Não, tudo orgânico. A galera está trampando aí para o cara organicamente. Esse é da prazo para partido se pronunciar sobre candidatura de Marçal. Olha aí. O cara quer parar o cara, né? Achou que, tirando as redes sociais, o cara ia desistir, né? Mas aí os caras querem prazo para pronunciar sobre o que o cara é candidato. Candidato e vai ganhar. Do jeito que ele está crescendo, ele vai ganhar. Essas pesquisas aí sinistras aí é difícil, né? Complicado. Acredite quem quiser, né? A gente tem o livre-arbítrio aí de acreditar no que quiser.